Gotas de Misericórdia Um programa que te ajuda a trilhar um caminho de confiança na misericórdia do coração de Jesus por meio da intercessão de Santa Faustina Apresentação, missionária Paula Gontijo Deus abençoe você que acompanha o nosso programa Gotas de Misericórdia Que alegria chegar até você para que juntos nós possamos implorar mais uma vez Senhor, dai-nos a sua divina misericórdia Hoje eu quero rezar com você o número 585 do Diário de Santa Faustina que vai nos dizer assim Peço-lhe que fique inteiramente tranquila O Senhor tudo pode Procure a estreita união com Deus e não desanimes Essas palavras encheram-me de grande alegria Hoje o Senhor também traz esta palavra para você Qual é a situação do hoje da sua vida Que tem roubado a sua paz interior A sua confiança Hoje rezando junto com você Hoje rezando junto com você Esse trecho do Diário de Santa Faustina Vamos implorar o socorro do Senhor A divina misericórdia O Senhor que diz hoje para nós Fique tranquilo, tranquila Eu tudo posso E através desse fio que é a confiança O Senhor quer também estreitar Esse laço de amizade De intimidade Para com o coração dele E é isso que hoje eu estou rezando junto com você E pedindo também ao coração de Jesus Pelo fio que é a confiança Ou pelo vaso O qual nós colhemos as graças de Deus Que é a confiança O nosso coração se estreite Ao coração dele Ao coração de Jesus Tudo aquilo que hoje você vive Que rouba seu sono Sua paz interior E inclusive quer roubar também A sua confiança Que fique aos pés de Jesus E que possamos juntos Confiar nesta misericórdia Que alcança cada um de nós Vamos juntos rezar Jesus, eu confio em vós Deus abençoe você Obrigada pela companhia Obrigada por rezar conosco Implorando sempre A misericórdia de Deus sobre nós